Oi gente, eu sou Maria Cecília do Blog Five de Livros e no vídeo de hoje eu vim apresentar pra vocês todos os livros que eu li neste semestre. Foram seis meses aí do ano que se passaram e eu li 36 livros e eu vou estar aqui apresentando pra vocês. Então roda a vinheta pra vocês poderem acompanhar direitinho o que temos pra hoje. Bora! Li o livro Sálticos Vinícius, que é um livro que foi bem legal, falei muito bem dele na época que eu li ele. Eu dei quatro estrelas pra ele no Scoob, é um livro que fala sobre vampiro, se eu não me engano, uma história que foi escrita de uma forma bem eletrizante, gostei muito dessa história. Li também o livro A Vida é uma Tarde de Chuva, se eu não me engano eu dei cinco estrelas pra ele por causa da escrita, por causa da história que me prendeu bastante. Esse livro traz uma personagem que já não acreditava mais que a vida podia surpreender ela. Aí tem toda aquela reviravolta, eu gostei muito desse livro e dei cinco estrelas pra ele no Scoob. Li também o livro Bronco e Despedaçada, será-se capaz de enganar o destino da Tânia Dias, que traz a personagem Alexa que ela agora, após a morte da sua mãe, ela terá que passar a governar o seu reino. Ter que lidar com o papel de líder, eu dei quatro estrelas pra ele no Scoob. Eu acho que foi muito, muito bem minha avaliação, porque esse livro é realmente muito bom. Li também A Noção da Colina, que esse livro irá falar principalmente sobre fidelidade, amor, amizade, honra, fé e esperança. Eu dei quatro estrelas pra esse livro, que eu gostei bastante, tem toda a fantasia que eu gosto muito, que eu leio bastante. E também é uma história sobrenatural, como diz aí no título. Eu gostei muito desse livro, gostei da escrita do autor e é uma obra que eu recomendo muito. Li também Maraninho, do autor Alan Sackle, eu dei cinco estrelas pra ele no Scoob, pois gostei muito da escrita, gostei do tema, por abordar temas da cultura popular brasileira. Falar também da mitologia nacional, esse livro é muito bom, gostei bastante dele. Li também A Menina Feita de Espinhos, que é um livro bem legal, gostei bastante dele, que me fez derramar várias lágrimas. É um livro muito forte, que traz um personagem forte, que teve que conviver com os espinhos reais da sua pele, teve que conviver com preconceito, então é um livro que eu recomendo muito pra vocês, me fez derramar algumas lágrimas. Eu recomendo principalmente pra aqueles que sabem conviver com seus espinhos, com suas marcas. Então é um livro muito forte, eu recomendo muito esse livro pra vocês. E o livro As Mestras Universais, que tá com essa capa muito linda, porém eu dei três estrelas pra ele no Scoob. É o autor Milton Xavier, que escreveu a história criada pelo seu filho, então tá aí uma ação, uma aventura, através, criada pela mente de uma criança. Então é um livro bem bacana. Ler Quando o Amor Acontece, que é um livro autobiográfico de um casal bastante improvável, que esse livro mostrará principalmente que os casais são além das ficções, estão em histórias de amor real. É, eu gostei bastante desse livro, ele é bem legal, é escrita, é bem leve. E três estrelas pra ele no Scoob, é um livro bem legal. Ler o livro A Legião do Céu, o livro 1, deixando os inocentes, que irá trazer o personagem Kenny, que ele descobre, após o seu aniversário, ele descobre ser mais do que um simples adolescente. Então tá aí uma aventura, uma fantasia bem legal, eu acho que muitos livros pra vocês, então esse é um dos livros que eu li também. Esse livro é muito lindo, tá tendo também um sorteio dele lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem participar, que ainda dá tempo. É, Um Coração Bater no Mundo, é um livro de crônicas, é sobre encontros, desencontros, sobe e desce. É um livro bem legal, eu gostei muito desse livro. Me cativou esse livro, eu gostei bastante desse livro, inclusive eu dei 5 estrelas pra ele no Scoob, se eu não me engano eu acho que eu favoritei ele, é um livro bem legal, eu gostei bastante. Dei o livro em busca da fotografia perfeita, que irá trazer a personagem Maria, que após tantas coisas acontecendo em sua vida, ela irá embarcar pela aventura mais emocionante da sua vida. Esse livro é bem legal, se eu não me engano, acho que eu dei 4 estrelas pra ele no Scoob, pra falar sobre a gente ter confiança no que a gente faz, eu gostei bastante desse livro e li ele nesse semestre. Li também a HQ Estela Vick em 1922 e o Manifesto Futurista, esse HQ que tem como plano de fundo e nos levará à semana da arte moderna. É uma HQ de ficção e eu gostei muito desse HQ. Li o livro Tudo por um Sonho em Paris, que esse livro é um livro de motivação. Esse livro trouxe a personagem Nina, que ela foi capaz de deixar muita coisa para trás, como sua família e tradições abandonadas passadas. Pra seguir são sonhos, então é um livro realmente de motivação, de uma personagem muito forte. Eu gostei muito desse livro, inclusive eu dei 5 estrelas pra ele no Scoob. Li o livro A Moção do Rio Vermelho, que eu já falei muito bem desse livro, já falei muito dele. Esse livro é bem legal, me contou bastante, eu gostei bastante desse livro, inclusive eu favoritei ele lá no Scoob. É um livro realmente muito bom. É um livro de mistério, fantasia, aventura, envolvendo vampiros, então é um livro realmente pra ser favoritado. eu gostei muito desse livro, e recomendo muito ele pra vocês. E esse livro que eu gostei bastante, que é o livro Tereza, que traz um romance bem legal, romance entre dois amigos, eu gostei bastante. Fala muito sobre superação, sobre ter um reviravolta incrível, eu gostei bastante desse livro, inclusive eu dei 4 estrelas pra ele no Scoob. Acho que realmente coisas vampirescas, coisas de mistério, aventura, é realmente o meu forte. Li o Amor Imortal, que esse livro é realmente muito bom, eu gostei muito desse livro, inclusive eu favoritei ele no Scoob. É um livro que eu gostei muito, fala realmente sobre coisas vampirescas, mistério, e todo aquele mistério, eu acho que eu já cansei de falar desse livro aqui, mas foi um dos livros que eu li nesse semestre. Li o livro Dois Cigarros, que é um livro que me interessou bastante, foi um livro que o autor teve um modo diferente de escrever, a escrita dele, como ele narrou os fatos, os personagens, eu gostei bastante desse livro, e dei 4 estrelas e meia pra ele. Já não sou muito acostumada de ler HQ, nesse semestre eu li dois HQs, eu li também Machado de Assis, com a estudante moço, também do roteirista Marcelo Alves, esse que está com a edição muito linda, eu gostei muito da história, é que nos levará a uma realidade, na qual Machado de Assis está, no tom ao lado dos seus próprios personagens. É uma história em HQ muito boa, eu gostei muito, e li esse livro nesse semestre. E também o livro Martin, Detetive e os Filmes dos Engringueiros, que é um livro muito legal, não está aqui comigo, pois eu emprestei ele, mas é um livro que eu gostei muito, tem todo aquele mistério, tem toda aquela aventura, fantasia envolvendo adolescentes, que eu gosto bastante nos livros. Esse livro me divertiu muito, com a história linda, essa capa super linda, gostei muito desse livro, e esse foi um dos livros que eu li também. Li também o livro Herdeiro Sombrio, que se eu não me engano, acho que eu dei 3,5 para esse livro. É um livro de fantasia, tem toda aquela fantasia que eu gosto, mas não foi um livro que me cativou muito. Gostei de toda a escrita do autor, mas dei 3,5 para ele. Quando a gente pega todos os livros que a gente leu, e para para rever quais são os gêneros, acho que a gente se depara com algo que a gente nem imaginava. Li muito livro de mistério, fantasia e aventura nesse semestre, eu adorei muito isso. Li também Movimentos Perigosos, que é o livro que eu favoritei. Tem todo aquele mistério, suspense, envolvendo um xadrez. Gostei muito desse livro. E foi um dos livros que eu li, que eu me envolvi muito com essa história, gostei bastante desse livro. Dei 5 estrelas e favoritei ele no Scooby. Foi escrito de uma forma bem cativante, os personagens são bem cativantes. A escrita é muito agradável, a história também nos envolve do início ao fim. Realmente eu gostei muito desse livro. E também é o livro Em Busca das Boboletas. Dei 5 estrelas para esse livro lá no Scooby. Então gostei bastante desse livro. Gostei de toda a história. É uma história bem cativante. Me deixou bastante curiosa. E esse livro tem uma continuação, não tem continuação em mãos, mas é um livro que eu gostei muito, estou muito ansiosa para ler a continuação. Quando eu tô feliz, já saio ruim as unhas, querendo mais, querendo mais. É uma história realmente que nos prende, que nos deixa bastante envolvidos. Eu gostei muito desse livro. E o livro Centurias, que irá trazer dois personagens que são de famílias rivais. Porém, eles acabam se apaixonando, tem todo aquele romance. É um contifadas moderno. É um livro bem legal, que eu gostei muito da história. É uma história fantástica, divertida e apaixonante. De ler esse livro. Nesse semestre, eu gostei muito da escrita da autora e também de toda a edição desse livro. Também, a antologia de prosadores e portas brasileiros contemporâneos da editora Podilene, em homenagem a Carlos Drummond de Andrade. Eu gostei desse livro. Eu dei três estrelas e meio pra ele. Esse livro envolve várias crônicas, contos de autores contemporâneos. Gostei bastante do que a editora Podilene programou aqui pra gente. Esse foi um dos livros que eu li. Leu o livro Os Dois Reinos, que esse livro nos levará ao passado, presente e descreve principalmente sobre a vida de Ricardo. Então, tá aqui um livro bem legal. E leu esse livro nesse semestre. Achei ele bem interessante. Leu o livro Conto de Aurora, que trará a personagem Aurora, que ela não estava mais em acreditar em seus sonhos. Ela precisava de energia pra acreditar em si mesma, em seus sonhos. E também ela estava por passar por situações de conflitos. Tem toda aquela reviravolta. Eu gostei bastante desse livro. É um livro que recomendo muito pra vocês. A editora Podilene também me enviou a antologia de prosadores portas brasileiros contemporâneos em homenagem a Clarice Lispector. Tem vários contos crônicos nesse livro e dei três e meio pra ele. Li também esse livro, Luzes Brilhantes, que irá trazer a personagem Gabi, que ela é uma personagem muito forte, que ela teve que passar por muita coisa, em sua vida. Esse livro fala principalmente sobre amor, amizade, conflitos, traições, perdões, encontros, desencontros. Esse livro é bem legal. Eu gostei bastante dessa história. E também é um livro Um Estranho Conhecido, que traz o personagem Rebeca e também o personagem Nicolas, que o Nicolas acaba por fazer a Rebeca ter várias assinações. É uma coisa bem louca. É um livro bem legal. Inclusive, eu fiz o diário de leitura, vou deixar aqui em cima pra vocês, que eu gostei bastante desse livro. Eu dei quatro e meio de estrelas pra ir no School, é um livro bem legal, envolvendo aventura e toda aquela coisa, aquele mistério. Gostei muito desse livro. E também, em homenagem é o Machado de Assis, a ontologia de prosadores e poetas brasileiros contemporâneos da editora Portilénia. Esse livro reúne vários autores dos quatro cantos do Brasil. A gente pode apreciar cada escrito e deliciar com essas crônicas, com esses contos. Gostei muito desse livro. E também é o livro 13, que esse livro irá falar principalmente sobre azar, amor, sorte. E é muita coisa. Gostei bastante desse livro. Acho que, se não me engano, eu dei quatro ou cinco estrelas pra ir no School. Então, eu expondo as minhas leituras realizadas nesse semestre. Leio também essa biografia da youtuber Quem Rosa Cuca não é um ponto de fadas. Se tudo tivesse dado certo, é um livro bem engraçado. Chega até a ser bem engraçado. Eu achei bem interessante. E dei quatro estrelas pra ele no School. E também a Travessia dos Pots, que é um livro bem legal, que envolve suspense. Traz a personagem Paloma, que é uma mulher que aceita a passar pelo desafio de transparecer a travessia, Eu gostei bastante desse livro. Li esse livro incrível, maravilhoso. Gostei muito desse livro. Inclusive, eu favoritei ele no Scoob. Bom Lugares Incríveis é um livro que fala sobre depressão, suicídio, superação e muita coisa. Eu gostei bastante desse livro. Vocês vão ver mais sobre ele na resenha que irei postar. Bom Lugares Incríveis é uma história sobre vida, morte, encontros, desencontros, superação, suicídio, depressão. É um livro bem legal. Gostei muito desse livro. Eu favoritei ele lá no Scoob. Gostei muito dessa história. Li também Tempo Sentido, recentemente, que é um livro que traz várias crônicas, contos. Gostei bastante desse livro e li ele também nesse semestre. Li também Ecos do Tempo, do Márcio, que é... O Márcio é realmente uma história de superação. É um autor que passou por muita coisa. E tá aqui vários poemas que estavam guardados. Gostei muito desse livro. Então esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês acompanharam minhas 36 leituras realizadas nesse semestre. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal do Fé para continuarmos crescendo mais e mais e mais. Um grande beijo e tchau, tchau!